E você de casa, sabe quanto vai custar ao cofre público do município a banda Iguilulinha? Colega Sandrinho sabe? Colega Paulo sabe? Quanto vai custar, colega? Diga o que o povo quer ouvir. Nobre colega, vou trazer todo o relatório aqui na próxima. Não, quer saber agora? Eu já sei. Ah, o senhor não sabe. O senhor quer fazer arruaça. Parabéns, pro senhor. Ele não sabe, sabe por quê? Porque ele não está preocupado com dinheiro público. Mas sabe quanto vai custar, seu Olímpio? R$ 350 mil. Os jovens aqui presentes sabem que esse dinheiro é recurso próprio? Pois é, é próprio. Sabe para que serve também, para que poderia ser usado? Para atender a saúde, para colocar água para o povo na zona rural, para cumprir as promessas que ele fez de casa popular para o povo e não fez. Esse dinheiro, R$ 350 mil, que é recurso próprio, colega, serve também para melhorar a qualidade da educação e das escolas na reforma que não aconteceu. Esse mesmo recurso que vai ser gasto em uma hora e meia de show, aproximadamente, também poderia ser investido em emprego e renda de qualidade e dar emprego de qualidade com valores corretos aos funcionários. E outra coisa, senhor colega, R$ 350 mil em uma hora, uma hora e meia de show, é muito dinheiro para a realidade de Macajuba. R$ 500 mil em uma hora, uma hora e meia de show,